Não, sem... É, sem perder. Sete só, tipo, empatando ou ganhando. Acho que sete ou oito, não lembro. Mas, tipo, a gente não ganha dos caras. Ele falou, mano, na minha época, o Palmeiras ganhava uma, não ganhava outra. O Palmeiras ganhava duas, não conseguia ganhar duas. Era muito equilibrado. Era muito equilibrado. E o... Eu quero saber do lance quando você foi convocado, que você foi comprar uma mala, né? Ah, não. Não, porque eu tinha uma mala da... Os caras contaram pra você aqui? Não, não. Mais ou menos. Não, eu ia viajar sempre com uma malinha, uma malinha sem marca lá, cozida. Mano, é verdade, cara. Eu ia pra seleção e odiava a poterna. Nessa época, a gente tinha que ir pra o terno. Chegava tudo alinhado, mano. Era obrigado. Ah, e você chegava lá, mano. E aí, tipo... Mas o mais da hora era os caras que iam jogar pra fora, que era jacu, que nem eu. E queria voltar achando que era italiano. Que era, né? Terno. Vinha de gravata borboleta. E eu chegava com o meu terninho, os caras... Marcão, porra, você já tá vindo pra seleção um monte de tempo, cara. Olha o seu terno. Olha a sua mala. Você é titular. É, porra, você é titular da seleção, velho. Viaja pra uns lugares aí. Falei, porra, o que eu faço, cara? Pô, aqui na Alemanha tem uma... Uma avenida que só tem Louis Vuitton, só tem isso. Falei, mano, vamos lá comprar o Louis Vuitton. Então agora eu vou meter o cardão pra cima, vou comprar uma porra dessa, mano. Só sei que eu comprei uma mala na Pica, na Galáxia. Nunca mais fui convocado depois disso. Minha mala tá lá, velho. E quanto foi? Mano, era uma fortuna, mano. Eu comprei a Louis Vuitton e fiquei esperando só pra testar a mala. Aí não foi, velho. É 2005 isso aí. Já, mano, eu fui de... 99 a 2005, é a mesma linha, velho. Nossa, a mesma... Porra, a mesma... Eu queria ser muito... Mas não tem... Não sei, mano. Tem uns caras que não sabem se vestir, né, velho? Eu não... Às vezes os caras me chamam pra ir numa parada muito legal, falar, ah, não vou, não tem roupa isso não, velho. Não vou porque não tem roupa, né? Não combina, não... Pô, e na seleção os caras vinham. O Juninho, o Juninho lateral, um dia chegou lá de gravata borboleta, parecendo um Wando, com aquele cabelo dele, com a gravatinha borboleta italiana, com a camisa de bolinha, os caras parravam a fama. Pô, amor de Deus, velho. Olha o que que você tá... Que porra de roupa, velho. Não, porque lá da Itália, ó, Itália. Ah, tipo... Olha o corpo de italiano que você tem. Desse tamanho, Júlio. Ô, quando foi a sua primeira... Você lembra da sua primeira convocação pra seleção? Como que foi onde você tava? Você viu... Como que é ser convocado? É, eu te ligo antes e falo assim, ó, vou te convocar. Ah, ou você vai ser na TV? Os caras ligam, acho que, pro clube pra saber se você tá em condição física, se tá com algum problema, né? Eu fui convocado em 96, nessa época que eu falei que eu entrei no lugar do Veloso, porque eu era goleiro da seleção de Júnior, os caras tinham a... Os caras sempre chamam um goleiro de Júnior pra... pra ser convocado, assim. Na minha época, chamaram pra ser reserva do Zete. Caralho! É, foi em 96, mas o titular era o Veloso. Eu tinha feito algumas partidas, mas pelo fato de eu ser da seleção de Júnior, os caras... Vem se habituar. É, pra habituar. Depois eu fui em 99, que a gente... Eu fui eleito o melhor jogador da Libertadores. Ganhou um cascahinho? Ganhou um merenguezinho, ganhou um carro, mano, ganhou um torretinha. Era verdade, era a Copa Toyota Libertadores. Ah, os caras queriam que eu dividisse. Falei, vai se ferrar, vai dividir porra, mas... Deus castiga. Falei, que se lasque. Pô, vocês tudo ganham bem pra caramba, eu tô cozido aí, tipo... Ganhou Corolinha, Corolinha? É, tinha o Parmalat e tinha o Palmeiros, né? Só tinha eu, o Veloso e o Sérgio, que era do Palmeiros. O resto era tudo Parmalat. Os caras ganhavam tudo bem. Aí os caras fizeram uma reunião, né? Ó, o prêmio, o que a gente vai fazer? Vamos dividir? Só que não chamaram os goleiros. Porque nunca ninguém tinha ganhado de goleiro, de melhor jogador. Aí eu ganhei. Vamos dividir. Falei, não tava na reunião. Eu não vim esse dia. O que vocês tão falando? Dividir, não. Não, aí, mano, acabou férias. Na época tinha férias no meio do ano. Você pegava 15 dias no meio do ano e 15 dias no final. Você jogava todos os campeonatos, né? Júlio São Paulo, Paulista, Copa do Brasil. Brasileira. Brasileiro. Libertadores. É, Libertadores esquentava. Então você passava... Eu lembro que a gente teve ano, assim, que a gente jogava terça, concentrava quarta, jogava quinta. Concentrava sexta, porque domingo tinha jogo. Era assim, batidão. E aí, beleza. Aí, peguei férias, mano. Grandão, campeão da Libertadores. Merengué no bolso. Fazendo uma casa lá em Oriente e tal. Não sei o que. Fui pra lá, mano. Aí, tô lá no sítio, muito de boa, com o culerzinho do lado, descalço, sem camisa. Aí, chega a minha prima lá de Oriente e falou assim, ó, tem uma notícia maravilhosa pra você. Falei, o quê? E aí, tinha sido convocado a seleção pra Copa América, tinha ido o Dido e o Carlos Germano. É, parece que o goleiro da seleção lá se machucou e o Vanderlei Luxemburgo convocou você. Mano, eu fiquei puto no dia. Tava quietinho. Tava aí, mano. Pô, tô bebendo cerveja. Imagina, você faz o trampo aqui. Você faz o trampo aqui. Fiquei puto. Todo dia, mano. Fim de semana eu vou descansar. Não, não. Você trampa, trampa. Pô, tem aquele seu dia que você já pegou um dinheiro, tá com dinheiro. Pô, o que você vai fazer? Vai acumular dinheiro a vida inteira e o... E aí? Não vai viver? Aí, não vai. Aí, o dia que você tá de folga, mano. Tipo, você vai ter os quatro dias ali que você vai arregaçar, os caras falam assim, mano, tem um negócio bom pra caralho pra você. Você não quer, mano. Você tá de boa. O Vitor fechou a conversa com o Marcos. Domingão, hein? Eu falo, porra, é tudo que eu queria. Não é? Dá vontade de falar, mano? Aí, eu fiquei puto, mano. Aí, pensei em não vir, juro por Deus. Pensei em não vir. Falei, mano, só que se eu não for... Mano, acho que tem essa, né? É, você tinha isso aí. Tipo, você falar que não vai, você pode ir, você tem. Vai nunca mais, né? É. Mas depois, velho, o cara, você não vem quando quer, quando você não quer, por que que eu tenho que te chamar quando, né? Então, tipo, tem uma... Normal, né? Sim, porra. Normal. E tinha uma pressão em cima de você, porque, pô, você era o titular da Copa, mas no banco era Didi e Rogério Senne, cara. Você acha que tinha uma pressão? Você fala assim, caralho, eu tenho que catar muito, mano. Sim. Tenho que catar tudo. É, os caras falam, ah, você era amigo do Filipão. Eu falei, eu era amigo, mas duvido que o Filipão, conhecendo o Filipão, que ele vai falar assim, não, os outros dois é melhor, mas você vai ser meu amigo, então vamos perder junto. Ah, não, não é possível. Não vai, entendeu? Então, tipo... Mas isso aí, eu fui convocado pra essa seleção de 99, o Didi era titular, e aí fomos campeão, e foi bom, mais um merenguezinho. Copa das Confederações, aí já, dali pra frente foi a sequência na seleção. Mas essa da Copa aí era... Mas a pressão sempre é boa, cara, você ter... Tipo assim, os caras me ajudavam, mano. Eu tenho uma gratidão enorme do Didi e do Rogério Senna, assim. Os caras chegavam antes do jogo, mano, pô, porque ali é o Brasil, velho. O Brasil e a Copa, não é quem vai jogar, é, mano, o importante é a gente voltar aqui e todo mundo campeão, mano. Hoje em dia eu acho que não tá mais assim, sabia? Pelo menos é o que transparece. Pô, eu lembro o Rogério, os caras me treinavam, mano. Os caras... Nossa, que louco. O Rogério batia bem demais na bola, tal, tipo, então a gente tinha o treinador de goleiro, mano, os caras chutavam, treinavam a pênalti, os caras, pô, como é que tá sua luva? Porque essa bola hoje tá escorregando, fica de olho. O Didi porque jogava na Europa também, né? Ai, que da hora. É, então, tipo assim, eu tenho... Os caras já tentaram muitas vezes, assim, em rede social essas coisas, colocar eu contra o Didi e o Rogério pra cornetar, falar alguma coisa, mas, mano, eu não tenho nada pra falar dos caras, velho. De profissionalmente, assim... Na hora que tava lá convocado, é tipo, mano, vamos ganhar desses caras. É, era sempre assim, mano, é Brasil aqui, é seleção, Brasil, estamos representando o Brasil. Nunca falamos desse jeito, mas é o que todo mundo acho que pensava, entendeu? Tem que votar campeão. O que parecia que esse clima da Copa de 2002 era muito bom. Muito. Muito bom mesmo. Porque, tipo, tem as imagens... Acho que tem muita imagem que a Fátima Bernardes fez, que acho que é o que tava mais ali próximo com vocês, que vocês tavam, tipo assim, no hotel, aí você tomando cafezinho, sambinha, sempre, tipo, um astral bom. Tipo, mano... É, porque teve alguns jogadores que não jogaram, e aí, às vezes, no time, o pessoal fala assim, ah, mas isso aqui não jogou, isso aqui não teve tanta importância, mas quando você vai pra um campeonato que você fica 50 dias concentrado, todo mundo tem importância no seu grupo, no grupo. Às vezes os caras vão, às vezes, pra... Cara bom de grupo. Porque 50 dias pra você ver o cara se acordar com o cara, jantar com o cara, treinar com o cara, tipo... Tem jogador que é essencial, tipo, numa pré-eleição, por exemplo? Mano, eu sempre gostei muito de jogar com jogador da Bahia, véi. Sabe, Júnior Baiano, Ozeias... Vampeta. Gilson, Juninho, Vampeta, esses caras tão sempre felizes, véi. É impressionante. Então, tipo assim, tanto na Libertadores como na Copa, tem a turma do Batuque, a cara já chega, você tá desanimado, os caras já tão de manhã cedo... Quem que eram os caras do Batuque? Ah, lá na seleção, Edilson é bom pra caramba de cavaco, né? Os caras tinham um... Tinha um grupo. Os caras tinham um grupo profissional, né? Eu até brinco com os caras, eu falo assim, mano, sabe por que que nós ganhamos a Copa de 2002? Porque nós era a única seleção do mundo que nós tava no fuso horário certo, mano. 4 horas da manhã, nós tava voando aqui. Quando o jogo era 4 horas da manhã lá no Japão, que era 5 horas aqui, rapaz, esse horário ainda tava por cima. Então, tipo, o fuso horário do Japão, o banão, não mudou nada. Só mudou de tá claro e tá escuro, né? Tipo... Mas assim, os caras batiam pagodão lá. Então, tipo assim, teve muita gente que não jogou, mas todo mundo era qualificado pra estar ali. Qualquer um que entrasse na seleção, você teria essa oportunidade de levar quem que você quiser. O Cleberson na final jogou pra caralho. Sabe? Então, tipo, no gol, como você falou, se tivesse tido algum problema, tivesse entrado qualquer um dos goleiros, né, ia se manter. Então, tipo, teve alguns que não tiveram sorte de jogar, assim, que não participaram tanto, mas que fora, a gente vai ver de importância de grupo, assim, os caras foram fundamentais, velho. Mas não tinha uma conversa aí, tipo assim? Mas era muito amigo, mano. Se zoava, sabe? Brincava. Isso parecia muito... É, isso. Vocês eram muito próximos. Estava muito legal aquele clima que vocês estavam vivendo. E eu perguntei pro Vampeta, né, falei assim, pô, Vampeta.